e aí pessoal beleza bom no tutorial de hoje vou ensinar pra vocês como aumentar a velocidade da internet bom pessoal para isso vamos utilizar as próprias funções do windows alterando as configurações no registro certo bom vocês vão no menu iniciar vão digitar regedite regedite certo pessoal digitou isso aqui vai aparecer você já clica aqui essa aqui as opções do registro certo pessoal bom abrir o seu registro ele vai estar desta maneira você vai clicar aqui hq local metine certo pessoal nessa opção não sei se pronunciei da maneira correta mas vocês vão clicar nessa opção em seguida vão aqui insistem insistem vocês vão aqui nessa terceira opção corrente contra o set em seguida em corrente contra o sete vocês vão em services e aqui em serviços vocês vão procurar por tcp ip bem no fiozinho da página tcp ip sempre clicando nessa seta do lado e vocês vão agora aqui em tcp ip clicar em parâmetros vocês não vão aqui nessa seta do lado vão clicar aqui em cima de parâmetros clicou aqui em cima de parâmetros a gente vai adicionar um valor ao registro que faça com que a sua internet aumente aí certo pessoal para isso vamos colocar algumas definições nesse valor queremos criar fazendo assim que aumente a velocidade da internet então agora vamos precisar saber se nosso sistema é 32 ou 64 bits para vocês saber qual a versão do seu sistema você vai no meu iniciar vai computador você vai clicar com o botão direito e vai propriedades bom e aqui vai mostrar pra você qual é a sua versão o tipo de sistema sistema operacional de 64 bits no meu caso bom então vamos fazer o seguinte vamos ficar com o botão direito vamos em novo valor no meu caso 64 bits que word se o seu for 32 vídeo você vai no valor em cima de word certo vamos ficar então aqui que word 64 bits e vamos criar um novo valor vamos renomear esse novo valor para global max tcp o window é o window mesmo certo pessoal não é windows é o window size certo pessoal após vocês criar esse valor global max tcp o window size vamos colocar algumas pré-definições nesse valor para que aumente a internet certa a velocidade da internet bom depois de criado esse novo valor valor vamos aí alterar aí o seu valor aqui o dado do valor inicial aqui vai estar como zero você vai deixar aqui na base hexadecimal e vai colocar em 7 fff feito isso você vai dar ok esse novo valor já vai estar é configurado dentro do seu registro e feito isso as alterações aí já estarão sendo realizadas no sistema bom vocês vão perceber aí uma grande diferença é no carregamento de páginas e vídeos o aumento aí é bastante grande se você tem uma internet uma internet boa é de 5 megas para cima você não vai perceber muita diferença porque sua internet é boa essas configurações são mais para quem tem internet de um mega é que uma internet baixa certo vocês vão perceber muita diferença como já disse nas páginas no carregamento e também em carregamento de vídeos nos downloads pode ser que alguém alguns percebam um aumento outros não certo pessoal mas com certeza nas páginas e nos carregamentos de vídeos vai ser uma mudança bem grande aí certo pessoal então espero que vocês tenham gostado quem gostou deixe um clique em gostei não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando os próximos tutoriais que são lançados no canal todas as quintas-feiras às 14 e meia certo bom obrigado por assistir até o próximo tutorial e valeu